Muito obrigado pela equipe. Hoje vou cumprir um conceito integralmente Apesar com este instrumento Não é propriamente um instrumento Menos conhecido, digamos assim Mas que apesar de tudo Não é o mais bocado É o mais formoso dentro da família dos saxofones Os saxofones constituem uma família Com uma série de instrumentos Desde o sopranismo até ao baixo Contra baixo E este saxofone é um saxofone tenor Normalmente, aquele que vocês Mais veem, mais comumente É o saxofone, porque é um pouco mais pequeno À medida que ele vai ficando Vai ficando maior, vai ficando cada vez O som, cada vez mais grande A primeira obra que apresentei É uma obra de um compositor australiano Chamado Mark Oliveira Um jovem compositor australiano E a peça chama-se Lighting Member E explora basicamente Um género especial que se chama Lighting D Que é muito forte no futuro nos Estados Unidos E mistura também Uma mensagem de arquivismo De reação Perante todos os problemas Da sociedade, nomeadamente Vamos continuar Vamos continuar com o nosso conceito Novamente com o saxofone Este saxofone chama-se De reação De reação De reação De reação Um pouco maior Um pouco diferente De reação Creio que vai haver partes em que vão gostar mais Outras partes em que também vão gostar muito Mas menos E portanto esta obra é mais recente do que a obra anterior E é uma obra que foi estreada por mim no ano passado De reação De reação De reação De reação De reação De reação Tchau, tchau. 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 Tchau.